Pastor Adriano e Adriana, canal Dri Dri Brasil, baiano de Chiquinho, paulista de piedade com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Neste momento estamos aqui no restaurante Atrium Grill, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, dia 9 de janeiro de 2022. E 22, entre meio-dia e uma hora da tarde, Deus abençoe a todos, louvados, seja Deus por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém, amém, amém. Gostamos muito da comida aqui neste restaurante, neste domingo, no domingo, maravilha, povo da cidade, almoçando aqui também, uma maravilha, uma beleza. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém e amém.